E aí pessoal, chegando com aquele giro de notícias do Mengão nessa sexta-feira à noite. Vamos ver o que a imprensa está comentando, estão falando. Também tem informação do padre de saúde do Tito, parece que já vai receber alta. E também comentando sobre a classificação para as quatro de finais da Libertadores. E tem rodada do Brasileirão, Flamengo enfrenta o Bragantino nesse domingão. Vamos lá, os créditos do vídeo é da ESPN Brasil. Já vamos ouvir o que o pessoal está falando por aí. Tem gente que sofre na altitude de alguma maneira. Duda Gonçalves, Fernando Campos, Paulo Calçade, muita gente da nossa equipe passou mal na altitude. Isso é um fato. A gente não consegue dissociar essa ligação dos 3.660 metros para a dificuldade respiratória, dor de cabeça, náuseas e essas coisas todas. Aí você agrega isso. O momento de tensão durante o jogo. A expectativa do time para se classificar. O Tite sabe que ele está precisando, estava precisando do resultado. O resultado, o jogo muito que enrolado. O Flamengo não conseguia ser o Flamengo. E aí a gente vê, eu acho que isso aconteceu com o Tite, pode acontecer com qualquer pessoa. Com qualquer ser humano. Não importa se é mais novo ou se é mais velho. Eu já vi jogador com 18 anos, 20 anos, não conseguir jogar. E eu já vi jogador com 35, 36, jogar com tranquilidade. Então, Tite, o que eu desejo para você é a sua recuperação mais rápida possível para você retornar àquilo que você mais gosta de fazer, que é trabalhar com futebol. É isso que a gente espera que você consiga a sua recuperação. Porque você é um cara especial. O Mauro já destacou um pouquinho antes do intervalo, né, Mauro? Mas bom, um abraço. Adenor, que você melhore, né? Que melhore bastante. O Fábio falou assim, que aproveite com a família e tal. Pô, precisa internar para fazer isso, senão ele não consegue. Não para, né? Calma, Tite. E ontem, assim, na entrevista, eu não achei cansado, não achei que ele tinha alguma coisa que acabaria indo para isso, né? É que a entrevista do visitante são 15 minutos depois do jogo. Acabou o jogo, o visitante tem que ir para dar entrevista. É, aí quando ele sai da entrevista, vai para o vestiário, que aí parece que ele passa mal e aí foi atendido dentro da vestiária. Mas depois da entrevista, né? É, e na entrevista ele fala da mulher, exatamente o que eu peguei agora, que o Fábio falou, porque ele falou, pô, vou voltar, meio que vou voltar para casa, sabe? Obrigado pela minha mulher que me aguentou esses dias todos que eu fiquei com uma tromba desse tamanho, por causa da derrota, né? Por Botafogo e tal. Então, pensei que ele ia ter um dia agradável hoje com ela, fazer um churrasco, sei lá, enfim. Mas que estejam bem aí, possam conversar no hospital. Acontece com todo mundo. Me surpreendeu que a maioria, né, ele não precisou mexer no intervalo, a maioria, ele aguentou os caras que jogaram as primeiras 45, permaneceram em campo para o início do segundo tempo e tal, mas sofrem. O Flamengo usou uma estratégia, o menino falou que é, como é que foi a expressão do Gerson, que jogar lá é... Ai, meu Deus. Não me lembro a expressão, mas enquanto você pensa na expressão, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fechar esse capítulo do Tite com um beijo grande para ele, porque aí vai dar para falar de tudo isso que você quer falar. A torcida do Flamengo reclama de tudo, se começa com o Bruno Henrique, pô, gastou um bom cartucho. Mas deixa eu acabar de falar, porque o que a torcida do Flamengo fala é que se o Bruno Henrique tivesse começado jogando, a percepção que se teria é que aprofundaria mais o campo. Definiria o placar de repente antes. Ele teria mais espaço e seria mais letal do que o Carlinhos, que ficou ali recebendo bola aérea de qualquer maneira e não tem nem a característica de carregar a bola como tem o Bruno. Exato, então, mas por isso que eu te falo, Dan, são estratégias. Às vezes pensando pelo lado da comissão, de repente no começo, primeiro tempo principalmente, o Bolívar vai vir um pouco mais para cima. Você tem um cara de que segure um pouco mais a bola, ajude na bola aérea e deixar o Bruno para o segundo tempo, para realmente, se você precisa de essa velocidade. Se, de repente, virar 2x0 para o Bolívar, você precisa da velocidade para o segundo tempo. Você vai colocar o Carlinhos, você já gastou o Bruno. Você não tinha tantas opções. Aí você vai virar o jogo para o Carlinhos. Exatamente. Eu acho que foi certíssimo o seu Carlinhos, certíssimo. Exatamente. Por isso aí o time vai vir para cima e a gente segura, no segundo tempo põe o Bruno, que quase saiu o gol, saiu uma expulsão, porque se é o contrário e não funciona no primeiro tempo, não tem alternativa. De repente pode discutir porque demorou, porque ele entrou com 78 minutos. De repente poderia ter entrado um pouquinho antes? Poderia, mas a estratégia de ter começado com o Carlinhos, eu acho que foi acertada. E as substituições também. Essa bola que toma o gol do Ayrton Lucas, ele já tinha feito isso contra o Botafogo, o Tite, que até, na minha opinião, não precisava, no segundo tempo, de colocar o Léo Ortiz como um terceiro zagueiro para abrir um pouco mais o Ayrton, que ele tem dificuldade nessa bola virada, nessa inversão, onde acabou saindo o gol, para realmente fazer uma linha de cinco. E depois você fecha, você vai lutar pela classificação no final do jogo. Ali já estava todo mundo no sacrifício. Ah, entrou o Davi Luiz. O Davi Luiz salvou. O próprio Vineno Everton, né, que entrou. O Davi Luiz entra bem. Eu acho que individualmente não tem tanta crítica, né, Pascoal? Mas assim, eu continuo questionando o sistema que foi colocado. Claro, era altitude, foi 25% de posse de bola, uma coisa que o Flamengo não está acostumado a ter. Mas apesar dos três zagueiros, com os três volantes e dois laterais, o Rossi trabalhou muito. É. Porque a bola chega muito. A bola é muito rápida no campo. A velocidade da bola é diferente. A mim, assim, me chamou a atenção o goleiro. O Rossi, que estava com um tempo de bola sensacional. Tem uma que a bola cabeçada bate no chão, que ela vai ganhar velocidade, e ele ainda consegue... Aquela em cima que ele espalma e bate no travessão, é espetacular. Foi espetacular. Foi essa daí, não, não. É, foi essa, foi essa. Foi essa que ela ligou ali. Essa aí vai ser só a defesa dele, para você falar, Pascoalzinho. Não, e ele foi... O Rossi foi espetacular. Não à toa, quando termina o jogo, toda a comissão técnica vai abraçá-lo, né? Porque ele fez essa diferença. E a entrevista dele também foi muito boa. Quando eu vi alguém pela primeira vez, chamando a atenção do torcedor, no caso dele, chamando do torcedor dele, mas os outros caras não chamam, que existe um adversário. Sim. Que também tem uma estratégia para ganhar. O Flamengo foi quatro vezes... Essa aí, essa é a defesa espetacular. Essa aí foi espetacular. O Flamengo foi quatro vezes a La Paz, perdeu as quatro. Ah, e ontem tinha que ganhar? Ah, não, então errou na substituição. Ah, então é o Tite que não sei o quê. Ou o jogador... Gente, toda vez que vai para a altitude, a gente faz o trocadilho com atitude. Eu achei que o Flamengo teve atitude, sim. Os caras aguentaram o primeiro tempo, voltaram para o segundo, só foi preciso... Não é que só foram necessárias três substituições. Aí tem uma falha que o banco não credencia tanto. Então, olha lá, o total... Só as defesas que ele fez. Oito contra sete defesas... E eles sabem tirar proveito disso na altitude. Eles finalizam muito de fora da área por causa disso, da velocidade. A maioria das finalizações, ela vem de fora da área, que dificulta muito para o goleiro. A bola dá uma voada. Mas esse número, óbvio, que aumenta ainda mais, por causa que eles sabem jogar na altitude. A bola vem variando. Mas ele quis dar uma valorizada, porque do outro lado... Gente, em 83, o Bolívia era muito pior do que o Bolívia de hoje, né? Sim. Em 83. O Flamengo foi lá, cara, com o Zico, o Júnior, o Adílio, o Môzer, o Leandro... E não ganhou, tomou de 3 a 1. É difícil jogar lá. Não, esse é um jogo que vai ter um asterisco sempre. Não tem jeito. É, não tem, não tem. A altitude, ela coloca as coisas de uma maneira diferente, né? Eu acho que vale a classificação nesse caso, cara. Quando se vai jogar... Mas o Rossi foi o melhor em campo. Ah, mas tem que ser. Ah, mas... Sim, sim, não, toma de 5. Outros times que foram lá que o goleiro não foi bem... E a maioria das vezes, o melhor em campo foi o Rogério Senna e o Cássio. Óbvio. É natural, né? É natural. O Rogério acaba trabalhando mais. O Rogério foi o melhor do Inter, quando o Inter esteve lá. Óbvio que os caras vão chutar muito mais, e é de longe. O Rogério pegou cada bola impressionante do ano passado, lembra? O goleiro do adversário, no caso do adversário do Bolívia, é o que vai mais ver a bola. Porque eles vão pra cima. Tomou 5 gols de cabeça. É, aí o goleiro não foi bem. Antes o goleiro tivesse perdido 5 a 0. Tinha caído como 5? 5 gols de cabeça. Aí caiu o Carilli. O Carilli caiu no meio. Era a fase de grupos ainda. Aí foi demitido o Carilli. Não me lembro desse jogo. Foi. A gente lembra. Aí se o goleiro do Carilli tivesse defendido a 5, foi a melhor. Ele não teria caído, o time voltava bem. Cara, é duro jogar lá. É muito difícil jogar lá. Então, assim, não é um jogo pra gente analisar o Flamengo. Ah, jogou bem, jogou mal. Não. É o que o Gerson falou. O que interessava era a classificação. Agora você tem que olhar pro Flamengo e vai começar. Faz 5 jogos que o Flamengo não ganha. 5 jogos, 4 derrotas, 1 empate. Palmeiras empatou, Palmeiras perdeu, São Paulo, Botafogo e ontem. 5 jogos. Aí você começa a falar, ô Flamengo, agora você vai voltar pra terra, né? Porque lá na lua, lá no céu, agora você tem que ir com outro. E desse 5 com duas classificações, né? Pois é. Que tinha feito uma vantagem nos primeiros jogos. Isso conta também, obviamente. É, mas agora pra pensar o que quer pra frente, não sei. Eu acho que ele quer também, o brasileiro. Ele quer tudo. Tá nas 3, vamos pra cima. Tem elenco pra isso. Aí tem que mudar. Altitude? É. Muito. Eu lembro num jogo em 2003, foi a primeira vez que eu fui contra o The Strongers. Na saída de bola, o cara já chutou do meio campo, já. É. E o Rogério assustou pra pegar a bola. Mas todas as vezes que eu fui, eu consegui jogar o jogo inteiro. Eu fui 3 vezes pra La Paz e 1 em Oruro. Acho que o Mauro tava com a gente. É mais alto o Oruro, não é? É mais alto. 3,700. Eu anotei ontem aqui. 3,735. Mas depois de jogo, você fica indisposto, você fica enjoado, dor de cabeça. Eu prefiro chegar, jogar, embora o mais rápido possível. De lá chegar perto do jogo e embora... Foi o que o Flamengo fez, né? Chegou, jogou e já saiu. Foi o que o Flamengo fez. E a percepção da gente assistindo o jogo também é essa, né, Pascoal? Que os caras do Bolívar sabem onde a bola vai. Os do Flamengo estão sempre um passinho pro lado de onde vai chegar. Porque teve umas bolas que vinham do meio campo que saiam direto pela linha de lado ou direto pela linha de fundo. Porque quando a bola quica, parece que ela fica muito mais acelerada, né? Sim. Ela quica e espirra. Aí você não consegue ter o controle da bola. Eu tô falando... Eu me assustei com o tempo de bola do goleiro do Flamengo. Porque não é natural ele ter aquele tempo de bola. Porque o goleiro sente um pouquinho. Porque a bola quica, vai pro lado diferente. A bola vem variando quando é chutada de fora da área. Porque essa bola é muito levinha, gente. Ah, não. Aí, ó, Mauro. Não, não vou falar não, Jair. Eu acho que é isso aí. Jair já serviu o seu raciocínio. O único lance que foi o jeito que tomou o gol, é óbvio que o Tite, quando melhorar, sair lá, vai falar, pô, Jair, não é possível de novo aqui. Que é independentemente de altitude ou não. Tomamos um gol muito parecido com o que aconteceu contra o Botafogo. É o terceiro já. E tal. Aquele jeito que tomou o gol, ele vai tentar ver o que tá acontecendo. Até perguntaram ontem pro próprio Rossi. Pô, de novo ali do lado esquerdo. Você não orienta também? Como é que é? Isso aí atrapalha. Agora o resto do jogo, analisar e tal. Eu achei, cara, foi lá buscar a classificação e trouxe. Esquece. Vamos ver agora jogar aqui. Aí se jogar mal aqui, opa, por quê? O que que tá acontecendo? Ah, por que que tá perdendo tanto? Aí são outros 500. Eu dou um desconto enorme pra jogar lá. Sim. Não, e tem que dar, né? Porque a gente já falou muito em saber sofrer. Quando se aplica a determinados times, se usa muito essa expressão, porque é a expectativa também do torcedor. Você já jogou em dois clubes que tem maneiras de jogar muito diferentes, né? São Paulo e Corinthians, o que é satisfatório pra uma torcida e pra outra. Eu acho que o Flamengo agora, ele tem uma questão que é satisfazer o que a torcida espera como desempenho. Tá classificado, tá em três competições, vai ter uma dificuldade, tem que olhar direitinho essa janela, mas o desempenho precisa ser melhor, tirando esse jogo da altitude, pensando nesses cinco que o Mauro falou. Eu acho que tem elenco pra isso, né? E oscila muito, em alguns momentos na temporada conseguiu fazer bons jogos, principalmente contra o Palmeiras. Eu acho que esse último recorte, né, do jogo do Palmeiras, o primeiro jogo da Copa do Brasil, foi onde o torcedor mais espera enxergar esse Flamengo, né? Mas o Tite, ele tem elenco pra isso, tem margem pra isso. Óbvio que agora tem muitos jogadores lesionados, mas enquanto isso, com esse desempenho que não vem o que o torcedor espera, é importante você ir classificando, é importante chegando nas fases finais, você tá brigando pelo título no Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que vai se decidir tudo lá na frente, né? O importante é jogar bem a final, não adianta você jogar bem umas quartas de final e não passar, mas eu acho que a comissão técnica tem trabalhado nisso, eles sabem disso, essa cobrança do torcedor, a maneira como o torcedor do Flamengo gosta que jogue, né? Eu acho que o Flamengo, independentemente dessas críticas, de gostar como vem jogando ou não vem jogando, chega muito forte nas três competições. E daqui a pouco nós vamos falar do Gerson de novo, né? Convocado pra seleção, é Gerson. Sim, Gerson, Pedro, no Flamengo, mais quatro jogadores que atuam no Brasil. Fala, Pascoalzinho, já a gente chega. É bom lembrar que São Paulo e Botafogo estão do lado do Flamengo e do Penharol. Sim. Então, quem sair de São Paulo e Botafogo pega quem sair de Flamengo e Penharol. Então, o Flamengo já tá apresentando mais jogadores, tá trazendo novidades, já vem mais reforços e vai pegar o Penharol. O Penharol é aquele time que você tem que ter atenção o tempo todo. Não é um time que você diz assim, ah, vou jogar lá no Uruguai e vou lá jogar no estádio lá do Penharol, que é novo, né? Foi construído há pouco tempo, vai jogar lá. Ah, mas lá dá pra jogar, não dá pra... Lá é osso. É osso. Eles botam pressão do primeiro ao último minuto. Muito obrigado. Ao último minuto. Botam... O que eles fizeram com o Strongest, que fizeram uma goleada em casa, eles vão tentar fazer de novo, que tem um mês ainda pro jogo, né, Márcio? É, 18 de setembro da semana. Então, o Flamengo vai ter reforços, jogadores recuperados, jogadores que vão pra Seleção Brasileira e vão voltar pro time do Flamengo. Então, eu acho muito positivo que o Flamengo tenha esses reforços pra jogar essa partida. Lembrando que o Flamengo, de novo, define lá, né, Pascoal? Primeiro jogo no Maracanã. É, e com eles aconteceu a mesma coisa. A diferença é que eles fizeram quatro em casa, que é o que o torcedor do Flamengo esperava que quisesse, porque lá perdeu de um a zero pro Strongest. Jogou no mesmo estádio, um dia anterior, 24 horas antes. Aguentou correr lá contra o Strongest? Não aguenta. Só que tinham feito quatro, aí ia estar muito mais tranquilo. É o que o torcedor queria que tivesse feito no Maracanã. Quatro pra viajar tranquilo. Com dois, quando sai um gol que nem ontem, aí realmente o coração dispara. Imagina o do Tite ali, né? Todo mundo, a gente assistindo, dispara o coração, vai dar, não vai dar. Imagina o do Tite, enfim, de todo mundo ali. Mas o Penharol não aguentou lá. A previsão de alta do Tite vai ser de amanhã, sábado. O Tite foi medicado e foi revertida essa arritmia com medicamentos apenas. Não passou e não vai passar por cirurgia. Mas por conta de todo o cuidado com o Tite, claro, saúde em primeiro lugar, ele a partir de amanhã, quando tiver alta, essa previsão de alta, aí ele vai ficar por 48 horas de descanso. Como o Flamengo joga domingo, 20 horas, no Maracanã contra o Red Bull Bragantino, quem vai comandar a equipe vai ser o seu filho e auxiliar, o Matheus Bach. Claro que tem os outros integrantes ali também, o Kleber Xavier, o César Sampaio, vai ter todo um corpo ali da comissão técnica. Mas o Tite vai ficar um pouco recolhido de casa, observando. Estava esbaforido até ali depois da viagem lá do jogo em si, né? Lá em La Paz, a gente pôde observar. E os relatos é que, de fato, o Tite teve essa palpitação, esse mal-estar, e estava se sentindo mal. Algo bastante incomum, que ele é geralmente mais calmo. Ficou até um pouco mais agitado nesse momento. E os jogadores do Flamengo, muitos e muitos deles passaram mal, tiveram náuseas, vômitos, dor de cabeça intensa, e todos eles necessitaram de oxigênio, uma auxiliar, assim, durante essa passagem por La Paz. Então, foi um tanto quanto dramática essa passagem do Flamengo, não só pela disputa da partida, mas por conta de todo esse ambiente mais hostil, por conta da natureza e da altitude, 3.600 metros do local do jogo, né? O estádio, e 4.000 metros quando se chega em La Paz, no aeroporto. O Flamengo permaneceu em Santa Cruz de La Sierra, foi horas antes da partida para La Paz, e aí chegou lá, teve esse problema com o Tite. Mas, treinador, repetindo, medicado, foi revertida a arritmia cardíaca com medicamentos, não será necessária uma cirurgia, é a boa notícia, 48 horas de descanso, e aí na segunda-feira ele volta ao CT, e na quarta-feira viaja para Salvador, para comandar o Flamengo contra o Bahia, se tudo ocorrer como está, neste momento, agora, às 18h16 de Brasília, como diria o nosso amigo Cícero Mello. Então, é isso daí, pessoal. Que bom que o Tite já vai receber alta, não precisou de uma intervenção cirúrgica, a recuperação é muito mais rápida, em breve o Tite está voltando para estar à frente do Mengão. Então, no domingo, Flamengo e Bragantino, jogo válido pela vigésima quarta rodada do Brasileirão, vamos para a vitória, é. Vai estar muito desfacado até do treinador, mas vamos buscar a vitória assim mesmo. Então, pessoal, aquele abração, uma feliz sexta-feira para todos vocês que nos assistem, vamos embora, é.